Cara, eu vi a primeira vez, foi, virei a esquina assim, eu tava no banco de trás, e eu olhei o moleque que tava dando rock slide, num meio fio que não tava posto ainda, eles tinham asfaltado a rua, os meio fio tava pra fora, então os Mike colocaram os meio fio, e eu olhei, lembro dele, Alex, lembro até hoje, desci do carro, fui lá, falei, e aí, como que você fez aquilo? Ele falou, você tem que dar o olho, tem que fazer assim, aí fiquei a semana inteira enchendo o saco pra querer um skate, aí fui lá, meu pai foi lá, fomos no mercado, tinham todos de plástico, voltei, me ensina agora, primeiro as rodas se patifou, saiu pra tudo, era de plástico, E aí eu tinha uma bike, aí eu troquei essa bike no skate, mano, pensei em júria do meu pai, ah, 11, 12, no máximo, lógico, a gente nunca foi bem visto por andar de skate, desde família, até entrar no mercado com a roupa larga, Não só eu, como muitos, não tinha aquele suporte de hoje, né, vai lá filho, né, hoje ele entende e tal, mas antigamente não tinha como, e até eu entendo ele, porque não é nem culpa dele, porque na época era tudo tão novo, né, cara. Aqui, vamos falar de Brasil, né, a gente tinha uma cultura de campeonatos, que às vezes muita gente tem que participar, participar, pra ser visto, pra poder sobreviver, ganhar premiação e tal, e tal, e tal. Eu ganhei um campeonato, acho, em 91, ou 92, de Amador 2, foi o único campeonato que eu me dei bem na minha vida, assim, que, e logo depois, eu fiquei com aquela vontade, ia pros campeonatos e tal, Mas eu percebia que eu não conseguia competir. Tipo, não me encantava aquele mundo, sabe? Eu gostava de ir, óbvio, todas as excursões, tava com todo mundo, todos os campeonatos, todas as histórias, a gente tava lá pela bagunça. E por tá vivendo aqueles, aquele momento, tá vivendo o skate, assim, sabe? De tá ali com meus amigos, porra, escutando música, cada um mostrando uma música nova, mostrando um clipe novo, nas fitas que tinha, né? Olha essa manobra aqui e tal, então, nos VHS, que é no ônibus, eu acho que, mais de, onde eu me encontrei foi nisso, na cultura mesmo, sabe? Hoje em dia, as pessoas, tem carpinteiro, tem DJ, tem design, tem fotógrafo, filmmaker, todo mundo foi pro lado criativo, sabe? Então, pra mim, eu acho que essa é a coisa mais bonita do skate, assim, sabe? Eu comecei a andar de skate em 90 e... 90, 91. Aí, eu conheci o Christian, Aurélio, Sapo, quando levou pro centro, abriu as portas, né? Que a gente conheceu o Urção, o Japa, Clasinho, Nagano, Guilherme, Batata, Esquiba, Narciso. Tinha um lugar que se chamava Sindicate, tinha uma pistinha. E aí, tinha já os... os hometown heroes, né? Os caras que sempre a gente olhava pra eles já, né? Que não tinha muita informação da América, né? E os vídeos eu não entendia muito, assim, sendo bem sincero, que era muita informação as manobras, era muita coisa, os nomes, em tudo. A gente não... eu não prestava... eu via, não prestava muita atenção, mas eu prestava atenção nas pessoas que estavam mais próximas, né? Aí, tinha o Ismael, tinha o Chico Bento, na época, tinha o Zé, o Selsky. E tinha a cena local, né? As marcas locais, Faction, Ajax, Corporation, Psico, Marra, Drop. Então, a gente já assistia vídeos, né? Nossa vontade era... a minha vontade, pelo menos, né? Pô, eu queria filmar. A gente começou a filmar, começou a entender como funcionava, né? Aí, começou a ir pra São Paulo, conhecemos o Duda do Chiclé, aí lá ele deu oportunidade com a gente ali, viu que a gente queria andar também. E a gente começou a filmar, começou a fazer as partes, né? E aí, inspirado tudo, óbvio, nos Estados Unidos, né? Acho que em 92, 93, aconteceu a história da Drop. Eu ganhei o campeonato, fui convidado pra ter patrocínio da Drop. Só que eu tinha 13 anos. Aí, meu pai, falou, você não vai, você não vai, e aí tinha o campeonato de Santo Antônio na Platina, três semanas depois, você não vai na van com esses caras, não. Você não vai de ônibus, você não vai na excursão, não. Mas antigamente, né? Porque, pô, a coisa de maconha, imagina, 13 anos, você deixasse o filho no ônibus com um monte de moleque fumando maconha, sem pai pra cuidar, sem nada, tudo mais velhos, né? Uma faixa etária de 12 a 30, né? Hoje eu tenho 43 e um ano com um moleque de 15, 16. Mas imagina naquela época que era... E aí eu perdi o patrocínio. Aí continuei andando e tal. 94, 95, eu acho. Eles começaram a fazer hideout. Aí eu voltei, porque era uma marcada Drop, voltei pra Drop. Da hideout eu fui pra Child, Child, isso em 95 até 98. Foi quando eu comecei a filmar, ir pra São Paulo, fazer essa história toda. E a gente ia pra Maringá, Londrina bastante, conhecemos várias pessoas lá, né? Morango, Truta, Traquinos, Rafa Gomes, Léo, toda essa galera, onde eles já tinham duas crews, né? Eu sempre tive vontade de fazer uma marca, sempre tive vontade de fazer umas coisas, né? Com essa conexão com a galera de São Paulo e Maringá, a gente resolveu fazer uma marca. Aí um dia a gente tava em Porto Alegre lá e tal, e veio o nome Latex. E aí um dia besteira de, às vezes talvez de ego, sabe? De 18 anos, acho que às vezes saí da Drop, resolvi sair e tal. E aí foi quando eu fui pros Estados Unidos achando, sabe? Aquela visão achando que vou chegar lá e ficar rico, conquistar o mundo em dois dias, sabe? Tipo, eu achei que não foi legal, sabe? Da minha parte foi um aprendizado também, a não fazer isso, sabe? E hoje eu posso orientar pessoas a não fazer isso, né? Mas foi uma coisa minha própria que eu aprendi. E a gente teve a Latex por, cara, por alguns anos. E a gente cresceu rápido. A gente tava fazendo aquilo que a gente sentia, né? Expressava tudo na nossa criatividade, nas roupas. E foi uma... Foi uma linda viagem. Como o sonho de todo mundo, né? Ter um monte de foto na parede lá colada, de vários caras que você queria conhecer, vários lugares que você queria ir. Vários vídeos, um momento. Aconteceu a mágica, né? A gente acabou indo, eu e o Guilherme, o Labiá, que a gente foi em 2000, acho, em 99, pros Estados Unidos. E aí, a gente ficou seis meses, não gostei. Aí me deu aqui, falei, caramba, eu tinha 80 dólares. Eu comi o negócio, tinha 50 dólares, sobrou. Eu falei, nossa, e agora, mano? No outro dia a gente foi trabalhar, né? E o Gui, a gente foi trabalhando, aí começou a trabalhar batendo palma no auditório, em Hollywood. A gente ganhava 15 dólares a hora, eu acho. Porque tem uma, eu acho que, uma má interpretação nessa coisa de patrocínio, sabe? Porque, óbvio, você tem que querer, muita gente quer ser profissional do skate, quer ter e tal, mas, depois de um tempo eu aprendi que, você, as marcas que te escolhem, se você encaixar naquele momento, você vai fazer parte daquilo, sabe? Até porque você tem que encaixar com o marketing da marca, né? Queira ou não, é tudo bem pensado, né? Você pode andar de skate, você é o melhor do mundo, mas aí você não vai ter patrocínio nenhum. Porque você não tem uma boa conduta, porque talvez a sua imagem não vende. E não é só a manobra que dita, né? Um certo tempo eu fiquei super querendo patrocínio, não, eu preciso e tal. E aí um dia eu acordei e falei, mano, o que eu tô fazendo na minha vida? Me deu um estalo que, naquele momento, é o que eu tinha que fazer andar de skate, eu tava preocupado em fazer outras coisas. E realmente aprender, né? Porque lá é um espaço mais amplo, você consegue embalar bastante, você forma seu estilo, as bordas correm mais, então, é uma forma diferente de andar de skate, né? E aí eu comecei a andar, é, esse dia eu também ganhei o best trick. Ganhei o best trick e aí ganhei uma passagem pra Tampa. E nisso o Rodrigo Lima tava lá. E aí a gente começou a... Andei também, aí também, outro best trick lá, acertei algumas manobras e conheci um menino que se chama Tony Heights. Ele era team manager de umas marcas, Rallying Workshop na época, SIC e Habitat. E aí ele falou, mano, da hora e tal, pô, gostei de ver você andando, vou te mandar um shape lá, mas sem compromisso, eu não posso prometer nada agora. Mas que tênis que você gosta de usar? E nisso, eu rolei pra baixo, tinha um Nike, assim. Aí eu falei, ah, Nike, ele falou, tá, esse é o telefone do cara, você liga pra ele na segunda, ele já tá sabendo. Ele vai te começar a dar tênis. Aí foi a história onde tudo começou, né? Muitas vezes que a gente ia pro campeonato, a razão, óbvio, tá lá pra bagunça, mas a gente também ia procurar lugares na cidade. Levava câmera e filmava e aquilo me satisfazia mais do que talvez ter passado pra final. E aí, porque eu sabia que ia ter um clipe pra montar minha videoparte. Pela inspiração dos americanos, né, de ver as marcas, todo mundo tendo a sua videoparte. Falar, caramba, colocar o som que você quer, né, fazer aquela criação toda, tipo, escolher as manobras certinhas, combinar tudo com a música. E é como se fosse um troféu, né, cara? Aí já vem a foto junto, né, que aí já é uma outra criação de arte. E aí faz todo o combo, né, cara? O Chiclé me ajudou bastante, que foi um vídeo magazine, né? Que o Chiclé era um vídeo magazine, né? Ele trazia novos talentos naquela época e me deu oportunidade pra eu filmar uma parte pra eles. Então eles filmavam a gente, colocavam tudo junto, editavam. E naquela época era no Fita VHS. Filmava uma manobra pra propaganda de uma marca, né? Automaticamente tudo já te leva pro marketing. Você representar aquela marca já leva um certo valor também, né? De você ter sonhado de estar uma marca um dia e hoje você ter essa conexão, de você ter esse patrocínio, você vai representar com muito mais orgulho, né, cara? O que acontecia antigamente é isso, né? As marcas tinham um projeto de dois anos, a gente viajava, um mundo viajava, né, na cidade, filmando todo dia. Você tinha que filmar dois a cinco minutos, onde você lapida ele em três minutos, tira as coisas que não usa, edita com a música. Eles colocavam todo o time junto nessa fita e vendiam a fita pra pagar o custo de toda aquela operação. Com a chegada da internet, tudo isso, isso tudo mudou, né? Hoje em dia pra você vender um vídeo é impossível. Porque todo mundo quer o instantâneo de graça, né? Então, YouTube, então existe maneiras de você ainda fazer, só que não necessariamente é como funcionava antes. Que nem agora eu tô fazendo um projeto com uma loja de um amigo meu, a gente fez um shape de comemoração, uma colab, né? Só um marketing, é promo. Vai ser lançada junto com o vídeo, mas pra marcar uma história, né? Eu não sei, cara, você pode contar pra qualquer skatista. É uma sensação que não tem descrição, não tem como eu explicar, sabe? Que envolve muita coisa, né? Até, tipo, essa coisa de você ser livre, de estar andando na rua sozinho, sair embalando, né? E com seus amigos ali, andar de skate, descarregar tudo é uma terapia, a melhor terapia que existe no mundo, eu acho. O skate é único, né? Cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua originalidade, cada um tem a sua criatividade. Por isso que, pra mim, skate é muito arte também, né? O que o que é o seu estilo, minha imagina? O que é o seu estilo? O que é o seu estilo?